Bom dia, boa tarde, boa noite pessoas. Mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Hoje era pra tá fazendo um live de leitura, né, do, ó, do Sandashow, mas eu tô sem cabeça pra ler. Nem fiz, nem marquei. Também era pra fazer um vídeo agora de anime, possivelmente da anime de domingo, também não tô com cabeça. O vídeo de hoje é um FV, Filosofia Viva e Filosofia Marginal, e com um título bem específico. Bem específico mesmo, e eu sei qual título que eu vou dar. E é meio chamarizo, entre aspas, mas é a verdade. Na minha situação atual que eu me encontro, é ter um detalhe, é apenas um detalhe. Não é ter um detalhe assim, mas é a essência da profissão. O título do vídeo é que eu odeio ser professor. Eu odeio ser professor. Não tem nada a ver com os alunos, tem a ver com a essência de ser professor. O sistema arcaico, medieval, de qualificação hierárquica e de qualidades, pra medir os outros segundo uma régua que não existe, arbitrária, ridícula, delimita o destino deles, e é pior do que isso. É possível. Você leva 30 segundos, no máximo, pra reprovar um aluno de um ano letivo. 30 fucking segundos, pra pessoa ter que ficar 12 meses no mesmo ano, sem sequer pensar sobre a pessoa, ela não tem nome mais. Ela não tem número, ela tem apenas a ausência completa do ideal. Ela não tem nota, ela falta, não sei o que lá. E você tem que justificar, de maneira mental, completamente alienada, de que a pessoa, por não ter essas características, vale nada. E o pior não é isso. O pior é eu ter que jogar no lixo um ano letivo e ser forçado a mudar a minha nota. Todo o trabalho que eu tive com os alunos, trabalhei com eles individualmente, trabalhei com eles coletivamente, trabalhei nos trabalhos, nos temas, no corredor, na interação, com aula, sem aula, eu joguei no lixo, em alguns alunos. No lixo. Humilhante. Eu tive que cortar a nota e vermelhar a nota, porque, não, a regra geral é que o conselho é soberano. Aquela metáfora do cientista que pede para os outros ligarem o botão aumentando a eletricidade e torturar um paciente é a coisa mais comum do mundo. O guardinha da esquina é a ditadura militar na prática, não é o ditador que está no castelo, no longe. É você que obedece a porra do sistema e causa o inferno na vida dos outros, porque você é um soldado da porra da sociedade, fudendo com a própria sociedade. E, pior de tudo, é que eu tenho que fazer cartas para cada aluno motivando o porquê que eu reprovei eles. Eu vou ter que mentir? Não, eu vou falar a verdade. Só que eu vou, claramente, eu não sou um imbecil que não compreende o contexto e não sabe que o guardinha da esquina é programado para ser guardinha da esquina. É uma moral cega, é uma moral. Eu falo, eu estou falando do ângulo da filosofia, mas a filosofia não serve para cá, porque a filosofia é para o outro lado. Não, é o ângulo da ética. Se não tem filosofia, não tem ética. Então, você está sendo imoral, antiético ou, pelo menos, desumano. Eu tenho que ir. Trata apenas costas porque você é hierarquia superior. E é desumanidade. É desumanidade. E quando eu falo que eu tenho ânsia e vômito de náusea em conselho de sala de fim de ano, e eu já estou há vários anos na escola e todo o conselho é a mesma merda, tirando um ou outro que você tem um corpo docente um pouco menos colerado, um pouco menos passivo, um pouco mais, como podemos dizer, coerente. E tirando um aluno ou outro que algum professor gosta de proteger, que faz parte também, porque abraça o aluno, a gente faz isso, tem empatia. 30 segundos para limar a vida de um aluno. Não é metáfora. Você está enfiando a faca na pessoa. Não é orgânico. É na alma. Está dilacerando a carne emocional, o coração do indivíduo, que é a própria essência dele. Eu falo isso com causa. Eu já recebi nota baixa. Eu sei o que é reprovar. Eu vi amigos reprovarem. A destruição de uma pessoa que está na faculdade anos e anos quase não conseguindo se formar em desespero. Ou mesmo no ensino médio. Porque no ensino médio você é mais alienado, né? Você não manja do que está acontecendo. Você ali é uma engrenagem. E agora como professor eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo engrenagens. E, mano, o aluno é complexo. O aluno não fez lição, mas o sistema é medieval. Eu estou dizendo, não é tanta culpa do capataz ali, do guardião da esquina, que vai lá e aplica a lei. Tem culpa também. Eu tenho culpa também. Eu sou um carrasco. Eu falei durante. Eu sou um carrasco. Eu falei em voz alta. Eu estou destruindo com alunos que na minha aula são bons alunos. Porque eu consigo conversar com eles sem hierarquia. Eu consigo trazer eles para a filosofia. E eu tenho que ver o cara... Eu fui forçado a reprovar o cara no conceito final porque ninguém dá nota para o cara. O cara é invisível. ou inaceitável porque é rebelde. Quantos alunos rebeldes eu já troquei ideias profundíssimas. Os alunos odiados na droga da escola são os melhores alunos para trocar ideia comigo. Eu troco ideia de verdade. Eu converso sobre temas pertinentes. Também sobre a vida. Sobre as coisas da vida deles. Do contexto. Até as coisas banais, assim, de sexualidade. Coisas do dia a dia mesmo. Eles são crianças em formação. Pás adultos. E... Eu odeio ser professor. Eu quero juntar dinheiro para cair fora dessa porra. Não quero ficar ali. Eu não quero ficar e enfinar faca nas pessoas porque eu tenho uma hierarquia de bosta que eu tenho que seguir. E agora eu estou falando isso aqui. Porque eu não posso falar na hora. Porque é desrespeitoso com o status harmônico da porra do lugar. O lugar é ali. Onde você tem que ter um parâmetro de regra e... Mano, as regras não fazem sentido. E ainda as pessoas não conseguem pensar ou criticar isso ou não conseguem contra isso. É normal você ser um refém da bosta da existência. E eu também sou... Não estou falando aqui como fora. Eu fui lá e fechei a porcaria de nota vermelha. E o aluno não é nota vermelha. Na minha matéria, não. E eu sei que isso aí não é regra universal. Tem escola que não faz. O aluno vai ser reprovado. Mas na minha matéria ele passa. Eles não permitiram. Aí o ponto é... Será que eu quebro a hierarquia para levar na cabeça e ficar enchendo o meu saco e olhar com aquela cara de bosta para a tua cara como se você fosse um lixo? E não compre regras? Eu olho para a pessoa, eu entendo a pessoa, eu entendo que ela é escrava do sistema, eu sorri e faço piada porque só assim que ela é superior. Pessoa superior a mim. Mas é... Eu tenho náusea. Eu não estou brincando. Eu fico... Quatro fucking horas querendo morrer. Eu sinto a dor que eu estou causando no cara que eu estou esfaqueando. Depois do conselho, uma penca de aluno. Mensagem no WhatsApp. Professor, eu passei. Professor, eu passei. Como é que está a minha situação? Eu estou na lista, não sei o que lá. Desesperados. Uma penca de aluno. Por sorte, só quem passou. Tipo que dá notícia dos caras que não passaram. Nomes que são apagados, existências que são apagadas, circunstâncias e contextos que são ignorados ou atropelados e literalmente resumidos, reduzidos a um número. Um ano inteiro, uma identidade inteira, num contexto inteiro, 365 dias, sei lá quantos dias tem o ano, letivos 200, jogado no lixo. O aluno é inadequado. É literalmente uma peça defeituosa da engranagem. E vai ser descartado. Ou vai voltar para a fábrica até que ele obedeça e bata a continência e seja um cachorrinho da sociedade. Que é o que eu sou. A única diferença é que eu consigo latir para o espelho. E não para os outros apenas. Eu estou brigando comigo mesmo nesse caso. Eu odeio. Eu odeio. Quando eu comecei a sair da faculdade, quando eu saí do coletivo médio, eu já tinha algumas profissões que eu não queria ser nem fudendo. Advogado, médico, professor, também, entre outras, banqueiro. Porque eu não queria interferir, causar sofrimento nos outros. Eu tinha uma consciência plena da minha interferência sobre a existência alheia. E a porra da droga do meu curso só tem uma visão funcional de ganhar dinheiro. Dando um alanço no médico. Eu estou esfaqueando criança. Estou esfaqueando adolescente. Estou esfaqueando pessoas que eu olho no olho na aula e eu sinto a dor da baixa autoestima. Eu sinto o percurso através do jeito, do trajeto, do trejeito. Eu sinto a complexidade da situação. Casa, sociedade, escola. Aquilo é... Eu sou um carrasco. Aquilo lá é um manicômio. Ou, como eu chamo, um circo. De horrores. É horrível. É horrível, assim. Eu adoro os meus colegas professores, respeito os caras, mas, mano, eles são guardinhas da esquina. Eles limpem a faca. E eles seguem a vida. Eles seguem a vida, como se não tivesse acontecido. O aluno repetiu. No dia anterior, se não me engano, foi o dia anterior, tem o choro e no dia seguinte, tem o sangue. O choro da despedida dos alunos que são bons alunos, que vão pra outra escola, que acabou o ano, que não sei o que lá. A saudade, a nostalgia. Eu tô me sentindo muito mal pelo fim do ano porque eu adoro essa porra. Eu fiquei vinculado emocionalmente. A porcaria dos meus alunos, eu adoro eles. Eu entendo um por um. Mesmo que eu trete com alguns, eu adoro aqueles malditos, bons, eu chamo de nerds, lazarentos alguns, eles ficam brincando comigo. Eu gosto de todos. Até os que não consigo nem direito conversar. Tem vários nomes, assim, que eu sei que não consigo interagir, não consigo entrar em contato, tô distante. Não bate, né? Não tem como, todo mundo, assim. Eu adoro aqueles moleques. As crianças, aqueles indivíduos, aqueles seres humanos. Eu amo aqueles. É uma conexão verdadeira, assim. Eu fiz uma atividade. Muitas mentiram. Mentiram. Fazer a palavra básica ali, uma atividade, falar o que tem que ser falado, né? A prudência, né? Falar o teatrinho. Fazer o teatrinho. Ah, a matéria é boa, é importante, pensamento crítico, blá, blá, blá. Mas eu sei que alguns desses eram verdade. Atrás do blá, 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 ou junto do blá, 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 tinha verdade ali. Verdade no sentido de empatia, verdade no sentido de conexão humana, de reconhecimento. E eu salvei, literalmente, duas salas esse ano. Eu perdi sala, mas eu salvei duas salas, que eu não fui contra as salas que a escola inteira era contra. Eu não me coloquei contra eles, eu me coloquei ao lado. E as duas melhores salas foram essas. Eu não me coloquei ao lado, eles me aceitavam. As outras salas, que eram medianas, assim, depende muito. A minha matéria é meio chata, eu sou meio chato, eu sou de lua, eu não sou bom professor, eu fico surtado. O meu conteúdo é tóxico, porque é sociedade, é realidade, é complexo, é denso, é abstrato, é insano. Não dá, mas é assim, você se esforce, sabe que ninguém ouviu. Alguns sabem que não estavam ouvindo porra nenhuma, mesmo eles se arrependem, porque faz parte da infância, eles são crianças. Outros não, são mais maquiavélicos, um pouco mais gananciosos, outros mais arrogantes, faz parte, são diversidades. E alguns são vítimas. Vítimas da sociedade, vítima de não poder ir pra escola, vítima da complexidade da existência, eu tenho que ir lá e dar a nota vermelha e mandar ele a merda. Eu odeio isso, eu quero cair fora dessa bosta, eu queria sair daquela sala, não deu pra sair, eu tinha que ficar naquela bosta da nota vermelha pros alunos. engolindo a porra da raiva. Estourei um pouco. Tanto é que os professores, não dá pra ouvir lá fora, dá pra ouvir lá fora, porque eu estourei. Porque não dá, eu não sou barata, não tenho sangue de barata, velho. Eu me recompus, me estruturei, no final da merda eu tava controlado. Mas puto, pra caralho, assim como eu tô agora. Mas ainda não tô tão puto quanto era o momento, porque o momento tava na carne viva. Agora eu só tô falando, desbravando, desbocando aqui, a roteira da vida, a porra do negócio aconteceu e eu tô puto. Depois eu vou fazer uma live lendo o texto que eu escrevi, de repetir os alunos, porque cada um é único, cada um é singular, cada um é pleno, nenhum merece esse destino. Eu vou falar de um por um dos alunos que eu tiver que reter, nem que seja lendo a carta que eu tenho que escrever pra entregar e eu vou entregar daquele jeito sincero, eu não vou mexer dessa merda. Retido, não por minha vontade, eu tô sendo humano, assim, tem análise, tem que completar metas idiotas lá de pedagogismo justificativo pra que a pessoa seja menor. Tem. Eu tô fazendo isso não, não direito, tô fazendo tudo bagunçado, porque eu não consigo. Pra mim, começar a ser anarquista de verdade, que nem eu sou, e mandar a puta que pariu a hierarquia e falar a nota é você que mexa, eu não vou mexer nessa porra. Foi por um, sim, eu me controlei pra não mandar eles a puta que pariu pra deixar vocês, acesso ao sistema, tem aí a senha, sei lá, o que se vira. Entendeu? Porque eu não vou mexer na nota de um aluno que não merece a nota vermelha na minha matéria. Do conceito final. Entendeu? É assim, tipo, é de um nível de, 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 entendeu? Cara, vocês podem, se vira, tem trabalho pra vocês, assim, dá vontade de mandar tudo, a jogar tudo pro ar e falar, eu não tô nem aí, me mande, sei lá, advertência, não sei, dá vontade, eu só não faço isso porque eu sou um cagão, um cagão do caralho, sou um covardo do caralho. Eu não sou herói, eu sou um bosta pau mandado, no fim das contas, não dá pra negar isso. É... Só tô aqui desbravando, mas eu tenho autoconsciência, porque sim, eu tenho culpa, eu que mexi na porra do sistema e mudei a nota, a culpa é minha, então eu tenho que assumir que eu sou um bosta. Claro, tem contexto, o aluno fez o que ele fez, ele é o que ele é, mas quem tá esfaqueando sou eu, não é o aluno que tá pedindo pra ser esfaqueado. E é o sistema, como eu falei, é o contexto, é a porcaria arcarca medieval do sistema de ensino, que é ridículo. E tem que dar, sim, uma reconstrução, uma reformulação, aí você pode, eu também posso fazer um pedagogismo aqui, humano de verdade, e mudar completamente essa porcaria desse panorama secular de ensino dogmático de mão de obra barata. E é isso que eles são? Eu sou mão de obra barata também. Eu lembro como é que era minha escola, eu não sou idiota. Eu não era mais criança infantil que eu fosse, eu só tinha uma noção crítica sobre as coisas, eu era um aluno mais nerd, no sentido de pensar complexo, de maneira complexa. Eu conheço, eu converso com os meus amigos hoje em dia, que os poucos sobraram no ensino médio, eu sei que ali, não, não dá, mano, eu não consigo conversar com os amigos de escola, de trabalho, eu não consigo levar a sério porque eu não posso falar o que eu penso, porque falar o que eu penso é fazer o que eu tô fazendo agora, e é jogar merda no ventilador, aí você se torna tóxico. E aí vem toda aquela bagagem enorme contra mim, como sempre, de que eu sou um lixo humano que não pode interagir com pessoas. Tanto na faculdade, quanto no ensino médio, quanto no emprego, fui demitido de um trabalho por causa disso, falar a verdade, tanto agora que eu tenho que engolir sapo e fuder com os outros porque a regra é você fuder com a sociedade, né? A consequência disso é ridícula, eu sei como é que funciona. Eu sou parte do problema, eu sou parte da porcaria do problema, tô plantando as árvores que vão rebentar com a sociedade porque o trauma, a cicatriz, o sofrimento passa pra outras pessoas. A baixa autoestima passa pra outras pessoas. Você dá uma nota vermelha pra um menino agora, pode ser que ele vire um estuprador, pode ser que ele vire um psicopata, pode ser que ele vire um criminoso, pode ser que ele talvez nem faça nada disso, mas também não tenha a capacidade de ir contra a hierarquia e obedeça a regras e vira um pau mandado de alguém que manda ele fazer coisas que não é legal. Ou N coisas, N futuros tem dois, sete bilhões de pessoas no mundo, a dica e vê aí uma por uma qual é qual de acordo com o contexto da infância, do contexto da construção da sociedade, na história e no tempo do como a gente vive o mundo coletivo. Arrastrei isso aí pra você ver o que acontece. Você vai ver que tem todo um motivo, toda uma estrutura contextual pra mostrar aonde deu errado. Ou, deu errado no sentido social, né? Porque errado, 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 o que é errado? Pariu. Esse vídeo aqui tá suprindo a porcaria do outro vídeo do anime, que não vou falar de anime hoje, não vou fazer videozinho de live de leitura hoje, não vou fazer porra nenhuma, vou fazer relatório de anime, relatório de aluno, vou fazer os relatórios, vou trabalhar, essa porcaria tá na minha cabeça, eu quero fazer o relatório porque eu tenho que prestar contas pro sangue derramado, pras feridas que eu causo, junto da galera, porque é uma faca empunhada por várias mãos e todos são culpados, entendeu? É sangue derramado, é destino atropelado. Isso aqui não é um efeito causal errado que dá num dia específico que você quebra o pé porque caiu de bicicleta, tem um aluno que caiu de bicicleta, que eu quebrou o pé e ficou dois meses sem vir na escola. Não é isso, é você destruiu um ano da vida da pessoa. Tudo bem, ela não tinha como passar, mas o ponto é por que diabos essa estrutura destrói as pessoas? Falei que eu odeio o sistema. Sim, eu não gosto de sentimentos porque sentimentos são uma bosta. E eu odeio ser professor. Eu adoro os meus alunos e eu odeio a regra do jogo. o tabuleiro é repulsivo. O tabuleiro é reflexo da destruição que a gente tem nessa porra da sociedade durante séculos. Depois que dá a merda e a gente entra em extinção, a culpa é nossa mesmo. Todos os males que os humanos causam é deles, é todo mundo, todo mundo é parte aqui. Claro que dos ganancials, os enriquecedores, a tradição social que vai transmitindo a injustiça e propagando a submissão é mais culpado no sentido prático, né? Mas também o refém ali, o escravo é culpado. O palmandado do cacete igual eu é culpado. Eu sou culpado. Então, cara, tem condição. É isso, é só desabafo. Acabou. Já era. Passei. Eu volto aqui com os relatórios e depois eu leio as cartas abertas para os alunos que eu reprovei pedindo desculpas. Porque só dá para pedir desculpas, eu tive que sacanear. E a culpa é minha. E espero que, bom, seria legal se eles pudessem ouvir mesmo que a culpa é minha. Se algum deles entrar em contato ou não botar autoestima para entrar em contato, eu tenho que afirmar. Ainda tem mais coisas se foi o primeiro dia, tem mais um dia. E o outro dia é pior ainda. Porque eu estou mais vinculado ainda com os mais novos. com os mais velhos. O meu vínculo com os mais novos foi muito mais profundo. E os mais novos dói mais ainda você enfiar a faca. Dói muito enfiar a faca. A diversidade que não pode ser aceita como ela é e ela tem motivo para ser o que ela é. Isso vai arrebentar. Só que segundo eu tenho uma sorte e deu muita sorte, muita sorte de eu ser convocado duplamente. Eu vou conseguir fugir do concílio. Por permissão, porque eu não vou ter que estar lá. E aí depois eu vou ouvir um monte na orelha para ficar mexendo na porra da nota. Vou ouvir um monte de alguém em si. Caso eu não vou estar lá para passar raiva. Mas eu vou ter que enfiar a faca de novo. E aí eu vou fazer relatório um por um de novo. Mano, imbecil. imbecil. Sem chance. Sem chance, cara. É, professor, né? Eu não odeio os meus colegas de trabalho, tá? Não é a... Não tem aqui. Eu tenho mágoa, tenho mágoa, mas eu entendo que é o contexto. Eles são vítimas e agora são capatazes igual eu. Só que eles têm a ideologia, né? A ideologia é a ideologia que... Não tem nem o que falar, senão eu acabava falando bosta. Mas, meu, assim, sem condição. Sem condição. Eu sou faculdade de humanas. É, e... E os outros que são de humanas também têm mais sensibilidade. Mas quem não é de humanas, aí você percebe o quanto faz diferença humanas na droga da escola na faculdade. Eles tratam o outro como se fosse cartável, como se fosse coisa. É tudo um número, assim. É mesmo... Quando a gente trata número de morte na Ucrânia, número de morte na faixa de gás, é uma coisa, porque ainda tem a não empatia pela presença. Você não conhece o indivíduo. Agora, enfiar a faca, assim, sim, sim. Você quer piscar em pessoas que você tá diariamente... E eles odeiam os alunos. Tem muito rancor contra o aluno, porque o aluno, ele é uma complexidade. E a pessoa que você tá olhando o olho, agora, logicamente, no seu poder hierarquia, você tá ali enfiando e girando a faca, mano. E eu não tenho como não ficar puto, mas eu também não posso enfiar a faca no cara que enfia a faca, porque aí é bola de neve, ó, de olho por olho, dente por dente. Aí não dá em nada. E não adianta falar pras pessoas porque elas são pau torto. Não vai endireitar, velho. Não tem que falar, mano. Você tem que ver o show de horrores. Assim, é um espetáculo bizarro, velho. Tóxico demais. Eu já fiz vídeo assim, cara. De novo, isso agora foi o pior de todos. Essa é de moral, tem umas coisas assim. Mano, que pariu, velho. Sem chance. Sem chance. E tomara que eu não fique nessa escola ano que vem, apesar do dinheiro. Tomara que o governo mande a puta que pariu, me foda, porque se eu não ficar nessa escola, eu tô fodido. Mas é melhor estar fodido e dar sorte, quem sabe, em um conselho um pouco mais com coordenação e direção e professores um pouco mais coerentes que eu já vi no que ter que enfiar a faca de novo e ficar sofrendo essa de moral. Impressão de burocracia a cega que é culpa do Estado que tá forçando todo mundo a fazer isso e é uma coisa que nem a culpa das pessoas de baixo também, mas é também porque eles surtam a gente. Mas não sei, cara. Tô puto, cara. Deixa pra lá. Falou aí, pessoas. Até o próximo vídeo de filosofia viva, mas filosófico, sei lá, né? Foda-se. Então, até mais aí. Desculpa o palavrão. Falei um monte de bosta. Mas eu tô puto, puto. Até mais aí, falos.